Vamos entender essa história, põe no ar. A cobra foi encontrada em um amontoado de madeiras, em um sítio, na zona rural de Boa Esperança. De acordo com os militares, a jiboia de um metro e meio estava comendo galinhas da propriedade e quando foi encontrada estava em processo de digestão e ao lado de uma das galinhas mortas. Ainda segundo os militares, a dona do sítio contou que chamou os bombeiros porque estava com medo que a cobra atacasse os filhos dela. A jiboia foi capturada sem mentos e solta em um local de mata, longe das casas. Eita, tá gordinha, hein, Belinha? A jiboia tá gordinha também? Depois de comer uma galinha inteira também, olha ali o que chamou a atenção, claro, do proprietário ali do sítio e ela não consegue, gente, rastejar pra muito longe, né? Eu acredito, eu não sou um entendedor de jiboias, mas eu acredito que depois ela comeu uma galinha inteira dificilmente ela vai conseguir ali rastejar pra muito longe, viu, gente? Dificilmente ela vai conseguir rastejar pra muito longe. E ali ela tá no processo de digestão. O que que é isso? Ela engole esse animal e dali ela começa a quebrar os ossos, tem todo um trabalho feito pelo organismo ali da galinha pra que ela possa digerir, da cobra, pra que ela possa digerir esse animal. Olha, eu nunca tinha visto. É a primeira vez que eu...